Senhor Presidente, Senador Del Mário, Senador Welton, que compõe a mesa neste momento, cumprimentar o Presidente da Fundação Nacional do Índio, que acabou de fazer seu pronunciamento, Senhor Flávio Chiarelli, Coordenadora Executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Senhora Sônia Boni Guajará, Advogado do Instituto Socioambiental, Senhor Maurício Guetta, Liderança dos Povos Indígenas aqui, representados na mesa pelo Davi Yanomami, que já foi vereador também, assim como eu fui, Neguinho Trucar, Piracumã e Samuel Tupari, que é lá do meu estado, o estado de Rondônia, que está aqui também na plateia. Em nome dessas lideranças, gostaria de cumprimentar todas as senhoras e senhores senadores presentes, senhoras e senhores lideranças indígenas, minhas senhoras e meus senhores. O transcurso do Dia do Índio ocorrerá no próximo dia 19 de abril, data que foi criada pelo então Presidente da República, Getúlio Vargas, com a intenção de relembrar o dia em que diversas lideranças indígenas participaram do primeiro Congresso Indigenista Interamericano no México, e enseja ao mesmo tempo a comemoração e reflexão. Comemoração porque, nesse dia, se recordará um dos povos que fazem parte do Estado brasileiro, desde o seu princípio. Quando os portugueses aqui estiveram, os índios desempenharam um importante papel quanto à conquista territorial e influenciaram na composição da atual população por meio da mestiçagem. Todos nós temos um pouquinho de sangue indígena. Meu pai é descendente de portugueses, mas teve com seus avós uma mistura também com indígenas. Então eu tenho também, na minha vez, senhor presidente, um pouco do sangue indígena. Hoje, a população indígena no país corresponde a cerca de 800 mil pessoas, próximo de um milhão. Em Rondônia, no meu Estado, os índios são das mais diversas etnias, entre as quais destaco Inauí, Inauí, Aicana, Suruí, Tupari, Cinta Larga, Gavião, Caripuna, Pacas Novas, Otoí, Otoí e outras. Nestas etnias, Otoí e Uruéuau, no município de Guajaramirim, senhor presidente, tem dois vereadores. A Câmara de Vereadores de Guajaramirim elegeu, na última eleição, dois vereadores indígenas, dado a representação da população indígena naquele município. Uma surpresa. Ninguém esperava que uma única Câmara de Vereadores pudesse eleger, numa mesma legislatura, dois índios, dois indígenas. Mas, além de comemorar essa data, também temos de refletir que, com uma população que chegou a ser, em grande parte, exterminada pelos conquistadores e, nos anos 80, acabou invertendo essa situação, retomando o seu crescimento. Muitos problemas persistiram e merece a total atenção, tanto do Governo Federal como do Parlamento Brasileiro. Embora alguns direitos já foram devidamente conquistados por esse povo, muitos ainda precisam ser. E é por isso que vocês estão aqui em Brasília. De vez em quando, vocês vêm à Brasília e, neste momento, já há alguns dias, vocês estão aqui reivindicando condições para que vocês possam continuar conquistando cada vez mais o espaço perdido. Assim, nesta semana, senhor presidente, em diversos lugares do país, há uma grande mobilização pelos direitos indígenas, que foi organizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. No Congresso Nacional, existem diversas propostas legislativas que tratam de questões indígenas e, ao serem analisadas, devemos ter cuidado para que não haja qualquer supressão dos direitos já conquistados. Uma das principais propostas, que já foi dita aqui pelo presidente da FUNAI, é a PEC 215, que trata sobre a demarcação de terras indígenas e encontra-se na Câmara dos Deputados. É claro que nós vamos ter todo o cuidado ao sair da Câmara dos Deputados. Esperamos que nem saia, mas se sair, teremos todo o cuidado aqui no Senado para corrigir algumas distorções que, por ventura, ocorram. No mês passado, em Porto Velho, no Palácio Getúlio Vargas, que eu tive a honra já de ocupar como governador, sede do governo estadual, uma reunião pública foi realizada com a finalidade de debater ações visando melhorar a situação dos índios naquele Estado. A reunião contou com a participação de diversas lideranças indígenas, do Ministério Público Federal, Estadual, de diversos órgãos e do vice-governador, e tratou de diversos assuntos como saúde, habitação, educação e produção agrícola nas aldeias. No próximo mês de maio, já ficou agendada outra reunião para tratar dessas questões. Desta forma, Sr. Presidente, Rondônia mostra a sua preocupação e o seu interesse em resolver os problemas que afligem a população indígena. Por esse motivo, Sras. e Srs. Senadores, dedico este meu breve pronunciamento, por ocasião do Dia do Índio, a clamar mais uma vez por uma ação governamental e parlamentar, efetivamente estratégicas e integradas, com vista da desatar de modo conclusivo os nós que hoje são atrelados às questões indígenas. Quando governador do meu estado, Sr. Presidente, Sras. e Srs., eu tive uma relação muito próxima com as comunidades indígenas. Firmei diversos convênios com todas as aldeias para levar saúde, educação, agroindústria, para que eles pudessem produzir a farinha, a polpa de fruta, um convênio do Banco Mundial que eu estendi também às comunidades indígenas. Por isso, eu e a minha esposa, deputada Marinha Raup, que eu transmito um abraço aqui da deputada federal Marinha Raup, que está no sexto mandato como deputada federal consecutivo, e ela teve também um carinho, ela que é professora, pedagoga, psicóloga, teve também um trabalho muito próximo, muito intenso com as comunidades indígenas do meu estado. Então, eu transmito aqui o abraço dela e o meu abraço a todos vocês, a todos os povos indígenas do Brasil. Muito obrigado.